Mano, esse carteiro tá chato! Mano, meu Deus! Esse carteirinho aí, meu! Ô, meu! Ô! Tá te acerto comigo! Ô, ô, ô! Mãe, ô, Jão! Ô, 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 ô! Quer saber? Eu vou clicar nesse carteiro, vou ver o que ele quer. Sim, sim, eu queria! Agora vai embora, mano! Vai embora! Vai embora! Ah, mano, que maravilha! É Léo! Dá o zero pra ela. Dá o zero, dá o zero, dá o zero, dá o zero. 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Amor, esse carteiro não sai daí não vei Ah tá, vai Aaaaah Aaaaah Eu não vou ficar�utado Mas eu sou menino Ah não, carteiro Não vou sair de novo não, mano Não faz isso comigo, não é não Vamos pra ver Ah, não quero saber de uma Ah, eu não sei Vai chegar no 20 Eu vou usar a minha developments Um Um E aí E aí E aí Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu tô muito mal Uhul, cafezinho Tá no 29, não chegou no 20 E aí 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 E aí